Boa tarde, bem-vinda e bem-vindo a mais um número da Sociedade Aberta, o seu programa da família aqui na TCV. Hoje vamos falar de dor e reabilitação. Segundo a Organização Mundial da Saúde, dor crónica afeta 30% da população mundial. A dor crónica, por definição, é aquela que persiste por mais de três meses e segundo dados da OMS, cerca de 30% da população em todo o mundo são afetadas com algum tipo de dor constante. E o OMS alerta que 80% da população já teve alguma dor aguda na vida ou pode ter ao longo da sua vida. O programa Sociedade Aberta, os falando de dor e reabilitação, estamos a receber o fisioterapeuta Daniel Vieira, quem cumprimentamos primeiro. Boa tarde. Boa tarde. Também estamos a receber a fisioterapeuta Patrícia Camões. Boa tarde. Boa tarde. E ao longo deste programa, você também é chamado a participar. Se quiser, é só ligar para 594-9714. 594-9714. Também, através da nossa página no Facebook, pode deixar os seus comentários, questões e os nossos convidados vão responder. A nossa conversa de terceira é na nossa língua nacional, para os nossos convidados ali no estúdio, onde é que nós temos que falar sobre dor e reabilitação. Primeiro, nós vamos começar com o Daniel Ferreira, fisioterapeuta, não apresentar no início, mas que mais formação, quem tem mais o Daniel Ferreira, para quem está na casa também, poder saber que tipo de especialista no ateli. Bom, antes de mais nada, boa tarde para o pessoal lá na casa. Boa tarde para o pessoal que lhe é presente. A mim, Daniel Ferreira, fisioterapeuta formado pela Universidade Atlântica, na Lisboa. Uma coisa que eu estou a dizer é uma especialidade em apoio, digamos assim. De fato, eu trabalho fora da questão humanitária, para conselho pessoal. Então, eu tenho trabalhado bastante com crianças com vulnerabilidades especiais, mais atletas, muitas vezes pequenas formações online. Mas, a título de especialidade, ainda não tido a estudar qual é que seria melhor para enquadrar dentro de uma sociedade, principalmente ali na São Vicenço. Patrícia Camões, também fisioterapeuta. Que talima a nós. E que mais? Boa tarde. Boa tarde também, telespectadores. Obrigada à Sociedade Aberta, que é sempre bom voltar para um episódio. Eu me graduarei em fisioterapia, no Brasil. Depois, eu me interessava na reabilitação desportiva. Então, fazia mestrado na Espanha. Na reabilitação de medicina desportiva e aparelho locomotor. Também, ao longo do mestrado, me especializa na outra área, que é a terapia, punção seca na síndrome da dor miofascial. Também, Pilates, que é uma especialidade que não estou a usar. Minha sócia, gerente e fisioterapeuta na Clínica Vitality. Então, através do Pilates, que é uma das nossas especialidades, não estou a conseguir reabilitar e curar a dor através dessa grande técnica que não tem como fisioterapeuta e profissional de saúde. É uma clínica que está na praia e também na São Vicente. Aham, é. Se não começar, nós saí de ali na São Vicente, já tenho quase oito anos e já tenho três anos que não estou na praia também. Daniel, a maneira que estou a observar para a dor, enquanto fisioterapeuta? Bom, antes de mais nada, dor não está definindo dor como uma experiência sensorial e emotiva, não é? Pode poder dizer assim. Ela está bastante relacionada com algum estímulo nocivo que não te recebeu. Geralmente, esse estímulo nocivo pode ser físico ou emocional. E ela está variada em intensidade, digamos assim. Ela parece que vai desde um pequeno desconforto até uma dor bastante intensa, geralmente caracterizado como agonia até. Mas, como fisioterapeuta, não estou a olhar a dor mais do que aquela sensação de aquela pessoa, não é? Não te cabe a pele como um sinal importante também. Ela te serve hoje para localizar-se alguma coisa que te amarei, onde é que ela te amarei. Através de dor, não te procuraste-se de algum tipo de limitação, porque normalmente a dor também sempre acompanha-se de algum tipo de limitação, seja a nível de mobilidade, seja a nível de uma atividade de vida diária, que vai ficar mais dificultado. Então, nós como fisioterapeuta, não tem a dor, para além de ser uma sensação desagradável que toda a gente tem, ao longo da vida toda a gente tem um dorzinho qualquer, para além da sensação desagradável, não toca a pele como um sinal também. Já me ouviu, Patrícia, também. Mais é que teria acrescentado sobre a questão de manifisioterapeuta, o tal é para a dor. É isso. Ele também está guiando hoje, porque quando não está tratando, não está recebendo os pacientes, não está avaliando, não está tentando espiar até que parâmetro... Ele está dizendo hoje, dor que ele tem de sentir, não está tentando chegar, ele tem de ter uma escala, não está baseando ele quando está dizendo assim, porque não está fazendo uma avaliação, quando não tratar, depois que não reavaliar. Não está tratando, nosso objetivo é eliminar aquela dor. Então, ele é um sinal, não é Daniel Zé Benzid, ele está servindo importante para nós, porque nós não está trabalhando para eliminá-lo, mas ele está guiando nós para saber a terapia que nós temos de aplicar, na que ponto de terapia é que nós está. E ele é um sinal, de modo bem dizido, dor é sinal que algo tido acontecer no nosso corpo, e ele é um sinal de alerta, que pessoas têm que estar atentas a ele. Nós, como terapeuta, noto o IAPA dor, que ela é fisioterapia, que é a arma mais poderosa que nós temos de lutar e de eliminar a dor. Nós temos vários recursos que nós podemos usar e ajudar nos pacientes, no alívio, mesmo que o nosso objetivo é sempre eliminar. Então, ao longo desse programa, nós também entendemos qual é que os e-mails disponíveis também, que é para ajudar a eliminar a dor. Agora, o nosso ateliê é a participação da médica Verónica Lopes da Graça. Ele é especialista em anestesiologia, ou seja, ele é especialista em dor e reanimação. Ele está falando hoje, dor e ele está a fazer também essa caracterização. Dor é um campo médico, não podemos dizer assim, porque atualmente o dor já é considerado um quinto sinal vital. Quando não te dizer sinal vital, é quando não te avaliar um paciente, que não te espia a ser frequência cardíaca, uma anexecção de bater, ser frequência respiratória, que é o tanto de vez que ele te respira por minuto, temperatura, se ele tem febre ou se ele tem febre, essa tensão arterial. Então, agora, não tem esse quinto sinal vital, que é dor, que relativamente aos outros sinais vitais, ele é muito recente, ele vai ganhar importância ao longo dos anos. Apesar dele, ainda em países poucos desenvolvidos, ainda ele quer ganhar espaço, aquela importância que ele tem, mas atualmente, quando eu te avaliar um doente, não tem que ter em conta, não tem que fazer aquele registro de dor, como o quinto sinal vital de um doente. Ele é um sintoma que, se faz agudo, não é considerado um sintoma, dor aguda é um sintoma, ele é um sinal de alerta, depois a gente vai esperar o que é que tivesse a acontecer, mas quando ele quer tratado, que ele torna crónica, ele torna uma doença, com todas as consequências à volta. Daí que não caracteriza a dor, não pode caracterizar quanto a sua duração, que é dor aguda ou dor crónica. Segundo alguns autores, ele torna crónica quando ele persistia para além de três a seis meses. E quanto a sua origem, ele pode ser uma origem física, portanto, lesão, um entorce, um ferido, ou pós-cirurgia, ou então, não física, não orgânica, que é tudo que é dor relacionada, por outro, pode dizer que tem uma causa psicogénica. Relativamente ao seu mecanismo de fisiopatologia, já entrando no campo mais médicos, ele pode ser uma dor nociciativa, e não nociciativa, para o caso de pessoas, ele que é outra coisa, mas só para dar assim, nociciativa, não dizer um dor nociciativa quando ele é um dor de origem do lesão, e não nociciativa quando ele é de origem de causa central, por exemplo, na AVC, num traumatismo de coluna, que tem lesão de medula, portanto, já lê um dor nociciativa. E assim, não te caracteriza a dor, não te avalia a pessoas, quando uma pessoa chega perto de mim, dizemos que ele tem dor, vamos fazer uma história clínica completa, desde quando ele começar, a maneira que ele instalar, solta relacioná-lo, se teve algum caos e efeito, depois, não vai caracterizar aquele dor, para saber que maneira que ele é, se ele é desse tipo de dor, se é durabilidade, e depois, então, é só depois de me caracterizar aquele dor, me proceder, então, juntamente com a avaliação física pormenorizada, tem que ser aquele doente que ele é a avaliação física pormenorizada, com um tempo de outros exames, por exemplo, um RAI-X, um TAC, ou uma ressonância, e só o fim de tudo isso, é quando definir estratégia de tratamento. E na definição de estratégia de tratamento, muito bem, de apoio de fisioterapeuta que trabalhamos a mim, porque, de modo, portanto, já é do consenso geral, que cerca de 80% de dor crónica tem uma origem musculoesclética, portanto, quase sempre é de causas ortopédicas, ou causas de coluna, lesões despertivas, lesões por sedentarismo, ou seja, que é 80% de causa musculoesclética. Hoje, o programa Sociedade Aberta tem de falar sobre dor e reabilitação, um tema que é importante para a nossa sociedade e também para as famílias refletir sobre os assuntos de lice e por isso notaria dois especialistas para isso dar a nós e entender a maneira que a gente pode tratar da dor. Patrícia Camões, não acompanhei, é médica, portanto, Verónica Lobos da Graça, médica especialista em osteologia, ou seja, dor e reanimação de que ele caracteriza a dor, não vale a pena não falar dessa questão de não caracterizar, que ele acaba de explicar a pessoa a ele, mas como está gostando de saber, por exemplo, Patrícia Camões, enquanto fisioterapeuta, está chegando na clínica, começou a te dizer que ele tem dor, qual é que é o conselho, o que é que tem de cá? Qualquer pessoa que chega na clínica com dor, quer ele já está bem de uma avaliação médica com proscrição para fazer fisioterapia ou não, na Vitality ele tem de passar para uma avaliação fisioterapêutica, porque ele já lhe bem, já foi avaliado para médico, ele tem o seu histórico clínico, nós vamos fazer uma anamnese do ponto de vista de fisioterapia para não entender com base no diagnóstico prévio que já lhe bem com ele e na queixas que ele está para apresentar a nós para não entender, não tentar entender a origem do que é que tinha de acontecer, o distúrbio que tinha de acontecer a nível do aparelho locomotor, que moda, já não, ou já é um porcentagem elevado de dor crónica tem a ver com isso, então, aquela avaliação é para não entender tanto o que tinha de acontecer nesse momento como ser histórico também, se ele tem um trauma passado, porque às vezes um trauma passado na infância, na juventude, na altura, pode ter causado tanto alarme e dor, mas pode também sentir uns anos depois, ou então, te dou um exemplo, um dor na tornozelo, ele pode ter a ver com a alteração biomecânica que eu vou ter na bocoluna, mais para cima, então, nós olharmos de fisioterapeuta e não espiar só aquele local, e entender a origem histórica daquele paciente, entender medicamentos que ele tinha de tomar para não saber que terapia que não te vai aplicar na ele, saber, ou há exames também, exames de imagem que eu vejo ele também acompanhado, ou às vezes não te abedir, se ele pode pedir um médico para solicitar para ele fazer o exame de imagem para não entender um bocado internamente o que é que tira a acontecer, porque ele é uma avaliação, ele é global, ele tem que ser bem específica, para nós, não vai dar o melhor tratamento para poder ter aquele resultado mais adequado. Daniel Vieira, eu não sabia que às vezes as pessoas têm uma dor na costa, se você tem uma dor na costa, se você tem uma fisioterapeuta, se você tem uma massagem, se alguém chegar na clínica, se você tem uma dor na costa, se você tem uma massagem que me alivia dele, você fazia aquela massagem ou você pedia algo mais profundo? Assim, antes de mais nada, nós como fisioterapeuta não queres fazer, não queres simplesmente aplicar técnicas, não é? Se a pessoa desgata que achar a dor, ele mexe a massagem, ele vai fazer logo uma massagem. Antes de mais nada, não tem que fazer aquela avaliação específica, manda que a terapeatrícia acaba a dizer, não te expiar de forma específica, o que é que te provoca aquela dor, a maneira que ele surgiu, em quanto tempo que ele te durou, se tem alguma coisa que ele te fazer que te intensifica a dor ou te aliviar a dor e a partir daí não te fazer nas diagnósticas. Outra coisa que acaba para diferenciar muito nas diagnósticas daquele médico é que não te preocupa mais com a função do que propriamente com a definição do problema, digamos assim. Nós vemos aquele problema, qual é que é? Nós vemos o nome da doença, por assim dizer, mas agora nós estamos a achar a nível mecânico, a nível das estruturas ósseas, a nível dos músculos, o que é que tira a passar? Por que é que ele tira a provocar aquela sensação de dor? E a partir daí nós estamos definindo as estratégias, não é? às vezes ele pode direto a criar uma massagem e aquela massagem pode ser propriamente a técnica mais indicada. Inclusive, em algumas situações ele pode estar, não pode estar de agravar aquela dor em vez de não estar de resolver. Então, eu estou gostando de entender em que momento, por exemplo, na fisioterapia, Daniel, depois muito ouvir a Patrícia sobre essa mesma questão, em que momento na fisioterapia poder, aquele procedimento, poder agravar aquela dor? Pode acontecer isso, não é? a moda que já dizeria, por exemplo, uma massagem podia ser uma técnica que começou a pensar que é para relaxar, para aliviar a dor, mas ele acabou de agravar a moda da Daniel Zé. Sim, normalmente é o que está agravando a aplicação das técnicas, digamos assim. Pode ser que ao longo do nosso tratamento não decidi fazer algum plano de exercício e algum exercício pode que caia bem ao paciente. Mas lá está, nas intervenções como fisioterapeuta ele não é definido só no princípio. Às vezes, é uma avaliação, obviamente. É ao longo do processo. Conforme não bate avançar, não bate fazer sempre uma reavaliação, não bate esperança que o paciente está a comportar tanto pela técnica que não te aplica ou por algum movimento que não te pediu. Bate saber se ele te melhorar, se ele te sentir igual, se ele te dizer diferença, se ele te sentir pior, não é? Então não bate adaptar. Mas pode acontecer casos disso, não é? Patrícia, que pessoas durante tratamento podem dizer, não, afinar aquele exercício como eu fiz ontem, hoje, me senti, me senti que tipo de dor piorar. Pode acontecer isso? É sim, eu tenho que saber a diferença, por exemplo, o que a doutora Daniel está a te falar em relação a aplicar massagem. as pessoas veem este acabado de lesionar, sinto um dor e vai e coloca a mão. Por isso que é importante não procurar um especialista, porque tem casos em que nem é recomendado logo bom massagear. Por quê? É normal quando eu tenho uma lesão, acontecer uma inflamação. Inflamação é o quê? É células do nosso corpo que não tem, que tem que limpar, digamos assim, aquela área. Então é normal acontecer de ele ficar vermelho. O que é que os sinais de inflamação? Dor é um dos sinais, né? A rubor é de ele ficar vermelho, de ele ficar quente, que é aquele calor. Então é o nosso corpo mesmo que tente a lutar para regenerar e para cicatrizar aquela área. Então se nós não vai não fazer uma massagem, não que tem conhecimento principalmente, não que tem conhecimento que é técnica, não que é profissional da área, não massagear de forma inadequada, não te vai piorar o processo. Nós temos que saber em que momento é que massagem, que é uma técnica e uma arma, digamos assim, não tem que não dever. Lá está a importância. Nós temos que saber em que momento é que não te aplicar cada técnica. em relação a fazer um exercício e pacientes é que ele piora. É assim, nós como fisioterapeutas não está a começar normalmente quando ele está numa fase aguda, não tem eletroterapia, é o que está a ajudar a nós a eliminar ou diminuir a dor para depois não passar para aquela parte que é sempre no que está a deixar o paciente sem fortalecer, se espiar se tem algo para fortalecer, se a amplitude de movimento, que é quando a gente levanta, por exemplo, a amplitude de movimento, quando a gente levanta a brasa, não espiar até que ponto é que vou conseguir. Se eu estou com dor na ombro, vou chegar lá com dor terrível porque pode passar da altura de um pouco de velo. Então ele é outro parâmetro que não está a medir, que é a ADM, que não está a chamar amplitude de movimento. Então, é sempre com base nos sinais do corpo do paciente. Nunca não está a dar um exercício que não está a nós como profissional que é demais para ele que também piorar a ser dor. Caso ele acontecer, que pode acontecer, nota bem um gozinha, nota dar um bocadinho para trás, nota que aquele exercício é demais para ele ou aquela técnica porque não é tudo técnica que te fazemos bem que te fazemos bem também. Então a gente tem que espiar e adequar. Por isso que aquela avaliação é importante sempre que ele acompanha a mente do paciente porque não tenta espiar o que é melhor para cada um, porque cada caso é um caso. Mas normalmente no tratamento de fisioterapia, às vezes, é necessário espiar, por exemplo, aquela terapia, na casa terapia manual, a maneira que ele tatuar na dor. Terapia manual é um nome bem vasto, não tem várias técnicas dentro da terapia manual. Tudo o que nós não soustas de terapia manual, o que é que a gente faz é que a gente a partir desse princípio. Então dentro da terapia manual não tem que manipulação que não te fazer tanto a nível ósseo, não tem a liberação, por exemplo, miofacial, ele te faz parte em quadrado da terapia manual e tudo o que nós usamos é que a gente para curar. Então, às vezes, depende do que aquele paciente te precisa, ele está com contratura muscular, ele está com um ponto de gatilho ativado, ele te vai precisar de liberação miofacial, ele te vai precisar de trote aquele estímulo que te causa aquele dor, que naquele caso pode ser um ponto de gatilho que te te pressiona aquele trajeto nervoso. Então hoje, através de técnicas que não te conheci, e lá está importante outra vez, aquele terapeuta dominar aquela terapia, aquela técnica de terapia manual, porque ele pode agravar, se for fazer uma manipulação principalmente a nível ósseo, se for que eu tenho conhecimento, vou poder sim ou piorar, trazer um outro problema mais grave para o paciente. Enel Vieira, sobre esse aspecto ali também, de maneira que, o que é que teria a dizer pessoas sobre as que estão ali de às vezes manuseio, ou seja, gomão, ou se no caso sentir algum pior durante o tratamento? Assim, me estou acostumando a dizer que o próprio toque do terapeuta já te envolveu algum troque, as experiências sensitivas, digamos assim, ou seja, vou partir no começo, no toque já antes de começar a te fornecer aos pacientes alguma informação, no caso de massagem, dependendo da técnica da massagem, não poder aumentar a temperatura local, aumentar o fluxo sanguíneo naquela área, ou seja, basicamente, tudo depende do que? Que não é objetivo, não é? Em questão de limitações articulares, normalmente, quando tu aumenta a temperatura naquela área, vou conseguir ganhar alguma amplitude de movimento. Dentro da terapia manual, não te procurar sempre trabalhar o alinhamento articular e a função muscular, digamos assim, tentar ganhar alguma mobilidade, de forma a diminuir as restrições, digamos assim, que a pessoa está a apresentar. Principalmente, as restrições normalmente acabam a afetar as atividades da vida diária, digamos assim. Então, aquele lá que acaba a ser no esfoque, não te bem dentro da terapia manual, não te bem aplicar os técnicos conhecidos, que já há vários técnicos, que é o mais adequado ao paciente, não te aplicar de acordo com os objetivos. Nos objetivos, estamos sempre alinhados com os objetivos do paciente também. Não te lembrar nos telespectadores que já têm inscrito para participar no programa Sociedade Aberta, de que nada, dentro de aproximadamente 7 minutos, não te abrindo longe de linha, que poder também participar, aproveitar, para ter a dúvida. Agora, não te vi novamente médica especialista Verónica Lopes da Graça que te fala sobre a questão da reabilitação. Uma dor crónica te acaba por estruturizar uma família, porque aquela própria pessoa nascer, nascer desespero dele que te deixou um alívio na ser dor, ele te tem uma alteração de comportamento, ele te torna agressiva, ele pode te tornar depressiva até, o que te reflete naquias pessoas próximas, naquias amigos mais próximas. Ele te leva a uma carga do cuidador, principalmente quando ele está dependente daquela pessoa que te cuida dele, ele tem tendência a descarregar naquela pessoa, ele pode desestruturar aquela família, porque se aquele outro cuidador que tem aquela afeição ou aquele apego a essa pessoa, ele te acaba para afastar o que é que te sofrer, te ficar para sofrer, ele só, às vezes, ele te deseja a morte, que é como alívio de ser sintomas daquele sofrimento. Qual é que deve ser postura das pessoas, por exemplo, nesse momento de viver com dor, questão, já vamos te falar mais na questão da reabilitação, de tratamento, qual é que deve ser postura das pessoas e de uma forma assim geral, a maneira que pessoas devem oiar para a dor também? Aquela pessoa tem que oiar para a dor como algo, portanto, principalmente dor crônica, ela é uma doença, ela está bem, ela está bem, não tem que habituar aquele, ela tem que ser assim, ela é uma doença, pedir ajuda, se ainda vou pedir ajuda, pedir ajuda, assumir a dor, dentro de família, vou tentar explicar, acho que vou precisar de apoio, às vezes muito acostumado a dizer, nem me que está a dizer, mas na minha formação médica, já em ex-professor estava a dizer, 50% da cura de uma doença, às vezes é psicológico, portanto, aquele apoio, aquele carinho, aquela disponibilidade para essa pessoa, ouvi-lo, vou tentar perceber onde é que vou poder ajudar-lo e tentar pedir ajuda, orientá-lo para ser médico, portanto, a primeira coisa começou a te fazer, quando ele tem um dor, que te passa aquela espírita, que te passa aquele bem-nurão, e passa a publicidade, vou te dirigir para o médico, vou te dizer, onde tem essa dor, ele surgiu, mas sim, assim, assim, e nunca se vê o que é que te passa, e então, ser médico, com o cheiro, te basta tentar descobrir onde é que pode ser a causa dessa dor, e só que te poder conseguir localizar, identificar essa dor, ele te pedia ajuda às outras várias especialidades, de acordo com localização de dor, o modo de dizer, a abordagem da dor deve ser multidisciplinar, ele pode precisar de um ortopedista, ele pode precisar de um fisiatra, infelizmente, nunca tem ainda no país, mas não tem fisioterapeutas bons que podem ajudar, ele pode precisar de um cirurgião geral, ele pode precisar de um gastroenterologista, se ele tem dor na costa, porque às vezes uma dor na costa não é só dor na coluna, ele pode ter outras coisas e ele está de lado a mascarar aquela coisa, tratá-lo como se fosse uma dor na coluna e ele te mascará-lo, portanto, tem que perceber, tem que perceber qual é que é a origem daquela dor, que é para o que está te medicando a dor, mas é para o que te trata a causa, portanto, quando vou identificar a localização daquela dor, agora é que também quero quitar os exames complementares diagnósticos, a raiz X, um exame objetivo é importante, portanto, pomão, palpá, vou espiar e depois vou pedir os exames que é para tentar identificar aquela dor e a partir daí vou te pedir ajuda de aquele colega e se vou conseguir tratar-lo, passa a ser doente, que vou empatar-lo, que vou ficar lá para dizer coisas, nem que vou dizer-lo, ah, é normal, não é normal, pode ser uma dor difícil de tratar, pode ter uma dor crônica, pode ter uma causa de um cancro por trás, por exemplo, vou conseguir tratar-lo, porque já ultrapassou, mas vou poder dar-lhe conforto e para dar-lhe conforto, vou ter que pedir ajuda dos especialistas que estão mais à vontade de certos tipos de medicamentos, como os anestesistas, que é que os dor, que é medicamentos mais fortes e que nós, os anestesistas, não conseguimos lidar com ele à vontade porque não sabemos lidar com esses efeitos secundários, que os efeitos, portanto, todo medicamento deve ser bem, ou seja, a gente compõe de um bode, ele tem outras coisas, mas não sabemos que os efeitos secundários, se ele vai sentir náuseas, vontade de vomitar, dificuldade de urinar, dificuldade de respirar, sonolência, mesmo saber que é o efeito que é o medicamento que ele dá-lhe, na dificuldade nos seus hábitos intestinais, todos os efeitos estão associados a aqueles medicamentos quando te tratar uma dor moderada a grave, porque a dor tem que levar os escalões, não tem que caracterizá-la através da escala analógica da dor, e um tom, se for um dor leve, a gente trata-lo com paracetamol, acetacil salicílico, e o nolotil, como assim, uma dor moderada a grave, já não tem que vir naquela escala analgésica, já a gente tem que levar para aqueles medicamentos, como a Thalita dizia, que têm aqueles efeitos secundários, e que também tem medo a que as pessoas que estão habituadas a tratar a lidar com esse medicamento. E a reabilitação é algo também que as pessoas devem? Sim, a reabilitação numa dor de causa musculoesquelética, ou numa dor de causa por dor fantasma, quando isto amputopa, que isto trova um membro, um dedo, pode ficar aquela ideia, aquela coisa, aquela dor, e já tudo isto exige reabilitação, portanto, o apoio do fisioterapeuta. Hoje, programa Sociedade Aberta, tem que falar sobre dor e reabilitação. Nesse momento de dia, não tive bem, também, começado a atender nossos telespectadores que já têm inscritos, e se tiverem inscritos, fica atento, porque a dica é nada a nossa assistente de produção de retornar ligação. Patrícia Camões, não ouvi-lhe, portanto, esse especialista mais uma vez, e nesse primeiro momento ele fala sobre a questão do papel de família, que família é importante no acompanhamento da paciente, ele fala também sobre reabilitação, mas algo, como está gostado de perguntar, Patrícia, e quem deve pedir doente que é para fazer reabilitação? É uma questão assim, quem deve pedir doente, pedi-lhe ou prescrever para fazer reabilitação. se aquele doente para já ele te sentisse a dor, eu aconselhava ele logo procurar um especialista e ele começar logo a tratar, porque quando mais ele vai te deixar, vai te agravar. Agora, em relação a quem deve prescrever fisioterapia, se aquele paciente se tiverem para fazer com participação da seguradora, ele tem que passar para um médico para dar aquele pedido de fisioterapia, mas nós, como fisioterapeuta, podemos fazer um paciente na clínica não avaliar, não é aquele que precisa de fisioterapia, não poder explicar e prescrever, quer dizer, fazer ele entender que ele precisa passar para um tratamento de fisioterapia, mas se ele tem que ter aquele, se ele vai fazer que ser seguradora, é obrigatório ser mesmo o médico a prescrever, para mais que nós é uma profissão independente, não poder tratar os pacientes, mas naquela parte da prescrição ainda tem que ele detalhar, se ele vai fazer ele ser seguro, ele tem que, mesmo passado para nós, ele tem que ter um documento médico para pedir aquele tratamento de fisioterapia. Nós temos um telespectador na linha, que é Ana Graça, que tem para tiverem a nós essa experiência, a maneira que ele fazê-la ao longo de sua vida, que é o brilho da dor. Boa tarde. Boa tarde Ana Graça. Alô, boa tarde. Sim, sim. Não te pedi para acompanhar só através do telefone para ouvir. Tem que ouvir-nos? Alô? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Não está gostado de ouvir você pronto para... É um prazer que estou de Lima a pessoa. Para bem partilhar minhas experiências. Aham, não te ouvir. Sim, sim, pode estar da vontade. Me está gostado de você dizer a nós, pronto, que maneira que você tem problemas de dor, que você tinha falado de uma nós também antes, né? E que maneira é que te fazer para conviver com isso, ou seja, para reabilitar, se não pode falar disso. E tu ouvi-me no telefone? Ana Graça? Alô? Creio que não tenha alguma dificuldade de telespectadora que a título fina-nos no telefone. Enquanto isso, não te voltaria para a Daniela Vieira. Minhas experiências me gostou de ser especial. Acho que há pessoas que me entendem a nome de conviver com a dor. Se eu vejo para o Ricardo e te dizjo como nome é rosa e a ser Maria das Dores. Desde a minha cidade com ficar doente, a partir daquela altura. Portanto, quando ficar doente aos sete meses de idade foi com infecção profissional. A partir dali nunca mais existo. Mas muito a lembrar que quando tinha cinco anos um banhão reumatismo onde a criança estava na minha mão. a partir de lá os meus problemas articulares estão a aumentar, estão a aumentar, tem problema de coluna, tudo vai estar onde este condimento estava a queixar. E está dizendo que não nem estou a sentir dor na costa. Por isso, eu não estou a estimar ninguém, nem ninguém a sentir dor, porque dor vou-te sentir. E quando eu estou a viver numa sociedade que é para encarar, porque dor vou-te sentir e vou-te me sentir. Então, talvez vou-te esperar o seu conforto. Mas quando vou-te procurar ajuda, mesmo a nível de saúde, vou-te ser subestimado, tem um momento para querer perder coragem. A mim, como coragem, tenho a bandeira. Eu quero poder correr de mim, que se eu correr de mim, para correr mais forte atrás dele, mais pressa. É por isso que se eu tiver, até gerenha, vou-te fazer 65 anos. Há um mês atrás, de modo onde amanhã eu tenho marido. Vou-te ter 65 anos e um mês. Cada hora que eu estou a fazer, imaginar minha alegria é porque minha luta é grande. Minha luta é forte. O que é que você está a dizer pessoas, que teve que é assim? Agradecer pessoas é que teve força e coragem com chegado a dizer. Minha marido tinha companheiros de todos os momentos. Ana Graça, creio que você que a tita pode ouvir hoje. Porque eu queria amanhã a avó de idade de 16 meses até 22 anos que nenhum bar tem a casa. Ana Graça, não te agradecer a participação. Minha problema de saúde infelizmente a nota de nós assistentes de produção que tenta falar com ela, a nota agradecer a participação da Ana Graça, essa telespectadora, mas infelizmente a tita pode ouvir nós, por isso é impossível ela responder as perguntas que não está a gostar de colocar ali, que é também para as pessoas que tiveram de viver essa situação de dores, a maneira que ela procura especialista e depois que seja o tipo de tratamento que ela tem ao longo de sua vida, porque a moda dizia nós ali, ela está a viver com dores desde que ela tem cinco anos, ou seja, há 60 anos que ela está vivendo com dor. Daniel Vieira, isso, aconteceu quando você viu isso na nossa sociedade, quando ele dizia que a gente preparou-te e as pessoas estão a dizer não, se vou sentir uma dor é normal, não é? A boca tem que sentir dor, o modo de dizer que ele está com dor na costa quando ele tinha cinco anos de idade. Mais uma vez não estou a voltar para aquela definição da dor. porque a dor é uma coisa bastante subjetiva, ela está a depender muito da pessoa, maneira que a pessoa sente-se dor, maneira que ele tem cara a ser dor, e ele acaba para ter bastante influência da própria cultura à volta em si. Mas, o que dá na Ana a dizer, a pessoa está a dizer que o menino está a sentir dor, mas ela é uma questão cultural, porque não sei porque o menino está a sentir dor, vários tipos de dor, e isso é uma questão meramente cultural. A sensação da dor, está a depender muito das experiências vividas pela pessoa. Por exemplo, com certeza, a Ana está caracterizando essa dor de forma diferente de uma pessoa que nunca passa tanto tempo que dora assim. Ou seja, ela está a depender de sua experiência, de o que é que ele está a sentir. E nós, como profissionais, que tratamos a dor, acabamos a nos entender o que é que o paciente quer dizer a nós. Ou seja, ele está a queixar essa dor, não tem que perceber que a dor na sua escala, na sua perspectiva, dentro de sua subjetividade, o que é que ela significa para ela, se ela é um dor remédio, se ela é um dor que é o elevado. Às vezes, uma lesão que pode provocar uma dor, como se fosse insuportável, pode ser uma dor que ela pode aguentar normalmente. Então, independentemente da sensação, e uma terapeatrice tinha dizendo que o nosso objetivo é eliminar dor. Uma pode conseguir eliminar logo primeiro, mas nós vamos fazer sempre para o máximo, vamos aliviar até não dizer naquele ponto que dor já não é um problema para passar. Às vezes, a Patrícia, que a mão de nós não tem pessoas, que está chato de fazer tratamento, por exemplo, na fisioterapia, isso acaba de abandonar, sem aval de aquele médico ou mesmo sem aval de fisioterapeuta, que tem aquela técnica que te acompanha durante aquele período de licença. Esse licença pode piorar aquela lesão que a pessoa pode te tentar reabilitar? Sim, sem dúvida, porque, se eu reparar, já o abandonar, já não tive, não começava a terapia, já não passava, não se bem, na fase de imaginar que a pessoa está, se ele abandonar, ele também regredia. Então, tudo o que não fazia antes, quando ele imaginar que ele voltava, não tinha, basicamente, bem, começar do zero. Então, sem dúvida, ele pode piorar, sim. ele está a piorar, ou agrava a ser o caso. Por isso ainda serve-se a tratamento até fim, a qualquer circunstância. E ter paciência. Mas, às vezes, tem gente que acaba para mostrar um bocado de desanimado, não é? Exatamente. Porque cada caso é um caso. E a família tem um papel importante também. Exatamente. Porque a dor, cada um não está tolerando a dor de novas maneiras. Às vezes, pode ser que vou aguentar um bocadinho mais e até vou reclamar, vou dizer que algo que está doé, vou botar num ponto que para mim ele já era insuportável, ele é um dor mínimo para o boi insuportável. Vou te entender que cada um não tem que, moda o doutor Daniel, ele não tem que saber classificá-lo. Família, papel de família é fundamental, principalmente naquele parte já psico, ele é limitante, mesmo psicológico. Imagina um senhor, amada, senhora Ana, que já tem anos que está com um vivegador, ele é uma pessoa forte para o que já dá para entender. E ele fala do papel que ser marido tem. Exatamente, porque ele é um papel fundamental, que aquilo que é nojo, ele vai para nojo 50 minutos, uma hora por dia, imaginar, o resto é na casa e aquele suporte que ele precisa a tempo para dar aquela força que é fundamental na terapia. Notei o telespectador na linha, Arlinda Medina, está na linha? Sim, boa tarde. Creio que não perdeu esse contacto. não perdeu, não estou tentando não consegui recuperá-lo, tendo em conta o tempo do programa, não estou a prosseguir. Patrícia Camões tem um bocadinho, está ali de falar sobre o papel de família, muito a gostar de me não focalizar nesses aspectos, porque às vezes as pessoas podem dizer que o trabalho vale na fisioterapia, o trabalho está fazendo esse tratamento, ele está bem para casa, pronto, mas aquele acompanhamento, que ele fala com aquela pessoa e ajuda-lhe também, muito a gostar da Daniel Vieira falar desses aspectos ali também. O que é muito acostumado é que a família não é um terapeuta, mas seu trabalho por trás da recuperação do paciente acaba por ser fundamental, porque o suporte do paciente acaba por ser a família. A doutora Patrícia dizia, ele está bem na nós uma hora por dia, ele está voltando para casa, não quer saber se está de espírito na casa, não quer saber se a motivação é a maneira que está, obviamente, nós sempre vamos tentar aumentar essa motivação, manter-lhe interessado, manter-lhe motivado, mas aquele papel por trás que a família deve fazer com ela para casa acaba por ser super importante, tanto quando não saber que é possível ter uma reabilitação a 90%, 100%, assim como quando a reabilitação também não é possível, isso tudo é um trabalho que tem que ser feito, tanto pelo terapeuta como pela família. Não consegui recuperar as ligações, Não está tendo a dona Erlinda rapidamente, sim, boa tarde. Não está com alguma dificuldade, Você fala agora para a nossa sessão de ser direto. Você tem a questão de televisão, não é? Alô? Infelizmente, não está lamentando, mas não está podendo para a dona Erlinda. Eu estou ouvindo, senhor jornalista. Você está ouvindo? Então, você dizia, pronto, rapidamente, se você também conviver com a dor no dia a dia e a importância de família nisso, já que não está nesse último ponto ali do programa. Da família, para ajudar naquela questão lá de acompanhamento. Sim, sim? Alô? Não está com alguma dificuldade. Infelizmente, creio que até dá para continuar, não consegui continuar a tua vida à dona Erlinda, portanto, não está bem, mesmo já, mesmo para o pessoal considerações finais, tendo em conta esse aspecto ali, não saber que é um... E não te agradecer telespectadores também que sugeri tema, dor e reabilitação. Não te pedi também telespectadores para continuar a propor temas de estabilidade que é para a gente abordar ali no programa Sociedade Aberta. Patrícia, para concluir mesmo sobre a questão de dor e reabilitação, o que é que teria mais a dizer pessoas? É que te acompanha nós só para fechar. que ele é um sinal de alerta, quando não sente dor, ele quer sinal de vergonha, de aguentar para ser forte, porque quem é forte que é de sentir dor, e desmistificar a criança também que é de sentir dor, porque, pelo contrário, de sentir, até determinada fase das vidas que é de saber expressar, para deixar nós, adultos, saber entender que é esta dor e saber ajudar. Então, ele é o papel da família fundamental. Nós que conxer, nós familiar próximo, não toque aquele que está direito, mas que ele tita, tentar mascarar e ser forte, mascarar aquele dor, de não levar, de não tentar procurar o quanto antes ajuda, porque o quanto antes não procurar, melhores profissionais que vão atender-nos e encaminhar-nos para não poder resolver-lo o quanto antes. E conviver com a dor que é normal, então, ninguém que deve ver, nem que a demorecer conviver com a dor, ele é um sinal modo conduzente, ou qualquer mínimo sinal, não procurar quem que é especializado na área para não poder ter o nosso tratamento adequado. Não te agradecer, portanto, agora também, Daniel Vieira, rapidamente. Bom, uma mensagem que me tenho para o pessoal é que, como a doutora Patrícia dizia, a dor não é normal, conviver com a dor que tem que ser uma realidade. Aquela expressão, pessoas, botar dor, que é um sinal que você está viva, nem que deve ser. Não, botar dor é um sinal que alguma coisa demorear, alguma coisa precisar ser corrigida. E a melhor forma de fazer isso é procurar um profissional especializado, seja na dor específica, seja em alguma outra alteração que ele pode ter. Mas isso pode ser uma coisa muito mais de grava, né? Exatamente. E conviver sempre de gente expiador, para mais pequeno que ele for, não se preocupar sempre de saber o que é que está a passar, porque ele pode ser consequência de alguma outra alteração que nunca sejam. Está bem, muito agradecer a presença de dois ali no programa, tanto de Patrícia Camões como de Daniel Vieira. Noto a lembrar também nos telespectadores, se quiser propor temas para o programa, é só mandar um e-mail para sociedade.aberta.rtsc.tv ou procurar-nos nas redes sociais, procurar a Sociedade Aberta, de cima que tinha o telespectador de fazer, que é para propor temas também, abordagens, que pode ser feito ali no programa. Noto a lembrar que sempre o nosso foco é na questão da família. Noto a terminar e que moda que não consegue música, mas já noto a dizer que na próxima edição noto texto de lito falar sobre historia coletiva nas escolas. Agora sim, noto a terminar que música que indifreira. Fica direito e até a próxima semana.